Olá pessoal, aqui é a Andresa com mais um estudo do livro Um Curso em Milagres e hoje a gente vai para a lição 93, que é uma linda lição. Eu me emocionei agora estudando essa lição, fazendo ela e compartilhando com vocês aqui. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Gente, é tão profundo, é tão simples e tão profundo ao mesmo tempo essa afirmação que ela pede para que meditamos ao longo do dia hoje. Você vai perceber que quando você meditar nessa afirmação, você vai sentir realmente a presença do Espírito Santo, ou centelha divina, se assim quiser chamar, em você. Então vamos começar a estudar essa lição. O que ela diz aqui? Bem profundo e bastante abstração já aqui no início, tá? Tu pensas que é o lar do mal, da escuridão e do pecado. É forte isso que ela está falando, gente. Pensas ser alguém cometido de pecado. Pensas que essas crenças que você tem é verdadeiro. E que essas crenças estão fixadas em você. E por isso que é difícil de você perceber a luz, a alegria e a paz em você. Então ela diz o seguinte, que por mais que você tenha cometido equívocos na busca da salvação, e buscar a salvação de maneiras estranhas, por fantasias, por sonhos, por ter acreditado em ídolos, por ter acreditado em coisas que não eram reais. Por mais que você tenha trilhado esse caminho, né? Você, nós, todos nós, estamos com a nossa impecabilidade garantida por Deus. Então ela diz o seguinte, que é muito importante a gente entender que a nossa impecabilidade é garantida por Deus. Por quê? Porque nós somos alegria, nós somos amor. Só que por viver baseado em crenças, e muitas vezes não só a crença que você tem sobre você mesmo, mas crenças que outras pessoas têm sobre elas e colocam na tua cabeça. Porque o pensamento, a força das palavras e a força do pensamento é muito forte. Às vezes um pai, uma mãe, alguém olha pra você e diz pra você que você é feio, que você é grosso, que você não é uma boa pessoa, e você muitas vezes nem questiona isso, acredita. E aí fica acumulando essas crenças de outras pessoas na tua vida. E aí é isso que ela fala aqui, essa é a ideia errônea que você tem sobre você mesmo. Uma autoimagem negativa. E que se você entender que você é luz, que você é alegria, e que a paz habitam em você, e que a tua impecabilidade está garantida por Deus, você muda a tua vida completamente. Então, existe uma forma, existe uma forma de você mudar. Existe uma forma de você transformar a tua vida. E essa forma é meditando a ideia do dia de hoje, que é o seguinte, a luz, a alegria, a paz habitam em mim. E a minha impecabilidade, a tua impecabilidade, é garantida por Deus. Então, tu vai repetir, ela sugere aqui, na ideia de hoje, que você, em períodos de uma e uma hora, repita, a luz e a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Claro que talvez, na correria do dia a dia, você está preso às situações que você está acostumado. E se você não tem um controle mental, se você não assume o comando da sua mente, você fica pensando um monte de bobagem e esquece que você tem que fazer essa meditação. Então, procura, bota uma recomendação minha aqui, tá? Eu faço isso. Mas eu, Andresa, eu não vivo nas regras cotidianas aí que todo mundo coloca. Tipo, eu faço aquilo que me faz bem, sem prejudicar outras pessoas. Então, eu boto o despertador para tocar no meu celular, para me avisar. E se eu tenho que falar em voz alta, eu falo. Se eu tenho que dar minha caminhada na rua e repetir essa meditação em voz alta, eu vou fazer, porque eu estou centrada em mim. Não estou muito preocupada com o que os outros estão pensando da minha imagem. Eu já expandi a minha consciência para isso. Eu já tive a minha abstração mental. E eu espero que você também faça isso. Então, coloca aí no teu celular um despertador para te avisar a cada uma hora que você tem que repetir, a luz, a alegria, a paz habita em mim. E a minha impecabilidade é garantida por Deus. Então, não acredita que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa que não consegue fazer nada, que você é fraco, que você não é inteligente, que você é feio, que você não está ajustado, que você é uma pessoa estranha. As pessoas fazem isso. É incrível como um ser humano, quando ele está doente, e a doença, no meu ponto de vista, é os conflitos mentais. A pessoa não está ancorada nela mesma, o quanto ela é capaz de, com as palavras, dizer coisas que não são legais para as outras pessoas. Então, não seja uma dessas pessoas. Então, procura meditar nessa afirmação, para que você se liberte, se perdoe. Porque o que a autora está falando aqui? Está falando de se perdoar, está falando de aceitar a luz. E quando você está bem com você, quando você sente a alegria de Deus, quando você sente a alegria do teu Espírito Santo, da centelha divina, você não fala nada de ruim para as pessoas, porque você não está projetando as tuas sombras no outro. E as pessoas fazem isso. Fazem. As pessoas frustradas, as pessoas que vivem pelo julgamento, pela crítica, elas fazem. Porque elas acreditam, infelizmente, elas têm uma ideia errônea, que elas vão se sentir melhor, quando elas, muitas vezes, falam uma coisa que ela acredita que vai magoar aquela pessoa. E conseguem, muitas vezes, magoar. A pessoa que não está centrada nela, consegue. Às vezes, uma pessoa diz assim, nossa, como tu é estranho. E aí, a pessoa que não está firme nela, se magoa com aquilo. Então, não seja uma pessoa assim. Busque essa alegria, essa luz, essa força que existe dentro de você, a força do Espírito, a força do Divino, da centelha, do nome que você quiser chamar, da consciência, do todo. Isso não importa, mas essa força superior ao teu ego, às tuas crenças, busca essa luz, essa alegria que habita em ti. E você vai ver que você vai se sentir tão bem, mas tão bem, tão bem, que você vai olhar para as pessoas com amor, com compaixão, com carinho. E você vai perceber que quando alguém te fala uma palavra dessa, uma palavra mais dura, aquilo não te afeta mais. e a tua própria luz expande a consciência daquela pessoa, ajuda aquela pessoa de alguma forma, sem ser com as palavras, somente a tua presença já é o suficiente para que aquela pessoa se sinta bem. E aí você não precisa mais ser duro, se justificar, se defender, porque você está na luz. Então, pratica hoje a ideia do dia, repete a cada uma hora, bota aí no teu celular, te programa, e repete, fecha os olhos, se você puder, fecha os olhos, coloca a mão no teu coração, no teu peito para te conectar com esse vórtice de energia que é o teu centro cardíaco, sente aí a paz que há em ti e repete, fecha os olhos e repete, a luz, a alegria e a paz habitam em mim, a minha impecabilidade é garantida por Deus e sente isso como verdade, busca sentir e aí você vai ver que você vai se sentir muito bem, muito feliz e o teu dia vai fluir, as coisas vão acontecer, a tua vida vai fluir, experiencia isso. Então, se você gostou desse áudio, desse estudo, te peço com carinho, amor, compartilha com outras pessoas, compartilha para que outras pessoas também possam saber que elas têm luz, que elas não estão no pecado, que elas têm alegria e que elas têm a força de Deus, a força do Espírito Santo, da centelha divina dentro delas. Um grande beijo, se você quiser me acompanhar também, você pode, eu vou deixar aqui na descrição desse áudio, o link do meu Instagram para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, eu sou coach, eu sou numeróloga e eu tenho um canal no YouTube onde toda semana eu faço uma palestra, dou uma palestra ao vivo ali, trazendo algum conteúdo sobre expansão de consciência, falo muito sobre numerologia, independente se você acredita ou não, se você começar a assistir, você vai perceber que a numerologia, os números conversam com você todos os dias, você pode me acompanhar lá, vou deixar aqui embaixo todos os links. Um grande beijo, que a luz, que a alegria, a paz, que habitam em ti, possam hoje expandir isso para muitas e muitas outras pessoas. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima lição.